Entendi Pra me dividir, pra me assistir E por vir Eu agradeço Por lhe fazer sorrir Poder estar aqui Eu agradeço Mas eu queria encantar Eu queria transcender Eu queria não te ver E que me visse fora de mim Totalmente fora de mim Todo e desafinado Trato e emocionado Tão bem acompanhado Tão só em seu espaço Mas quem quiser Fizer sem mim Ou quer se trocar som Tá tudo bem O som tá chegando bom Parabéns e chão de giz Pra quem faz anos O intervalo é leve A gente tá voltando Entendi Entendi Que pouco, tendo muito Tenho a dividir Que ganho muito Só de ter você aqui Pra me dividir, pra me assistir E por vir Eu agradeço Por lhe fazer sorrir Poder estar aqui Eu agradeço Mais eu queria Mas eu queria encantar Eu queria Transcender Eu queria Não te ver E que me visse fora de mim, totalmente fora de mim Tronco e desafinado, franco e emocionado Tão bem acompanhado, tão só em seu espaço Mas quem quiser pisa sem nenhum peça pro garçom Tá tudo bem, o som tá chegando bom Parabéns e chão de giz pra quem faz anos Intervalo é breve, a gente tá voltando Mas quem quiser pisa sem nenhum peça pro garçom Tá tudo bem, o som tá chegando bom Parabéns e chão de giz pra quem faz anos Intervalo é breve, a gente tá voltando E a gente tá voltando E a gente tá voltando E a gente tá voltando A gente tá voltando